Fala galera, beleza? Eu sou o Eric Vasco e começando mais um vídeo para vocês. Hoje nós estamos aqui na Freeport com o Renan. É isso aí, Eric. Iremos apresentar para vocês o KF Gamefish 625 com um breve review. Então acompanha aí que está muito bom. Vamos embora. Bora. Renan, o que levou a Freeport trazer esse KF para o mercado? O que nos levou a trazer esse KF para o mercado foi a tecnologia aplicada nele. Nosso polímeros de rotomoldagem, a qualidade e o design. Um ponto muito forte também, né? Recentemente ganhamos um prêmio. Isso, ganhamos um prêmio de melhor design do Brasil pelo Museu da Casa Brasileira. Um prêmio muito renomado no mercado brasileiro. Show de bola. Muita qualidade no KF Gamefish 625. Que agora iremos passar o passo a passo para vocês conhecerem um pouco melhor dele. Renan, fala um pouquinho melhor aí da polpa para a gente. É, e aqui na polpa do nosso caiaque nós temos uma alça de transporte, assim, para uma pró. É uma tampa de inspeção para o eventual manutenção do Lenning. É uma ampla pasta de polpa. Exato. Nós temos aqui um suporte para colocar no carrinho. Isso no próximo vídeo. Fiquem ligados. É, dois portas caniço com salvo avaro. Legal, isso é importante demais, galera. Para fazer equipamento. Aqui nós temos uma caixa Stunk para colocar uma bateria de motor elétrica. Uma bateria de mais ou menos de 60 amperes. Ou até mesmo um cooler, adicionamento de energia. É, também como isca-viva. Também, galera. Fissão aí. Exatamente. Vamos falar da cadeira agora, hein? Isso, Eric. A cadeira foi muito bem estudada. Para quem gosta de pescar e ter conforto muito tempo na água. Legal. O pesco dela é antifúngico, muito resistente. Ela tem esse movimento, ela vai para trás e para frente. Fazendo assim um cockpit muito grande para quem gosta de pescar artificial. E tem que falar da grande estabilidade, né? Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho do remo. É, Eric, o remo da Freeport, ele foi desenvolvido pelo nosso design. Certo. Ele tem alta performance também. Ele tem três posições. Você consegue colocar ele aqui, aqui e aqui. Show. Além de contar com dois anti-restringos. E sem falar também da facilidade de transporte dos remos. Para finalizar, a proa do Gamefish, ela é muito ampla. Cabe uma barraca, vara de pesca, muita coisa e só um espaço. E esse foi um breve review do KF Gamefish. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vai ter um mais detalhado para vocês conhecerem ele, beleza? Então é isso. Freeport no peito. Gamefish na água. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.